A conversa hoje em nove minutos é com o presidente do Sindicato dos Engenheiros do Espírito Santo, Orlando Zardo Jr. Orlando, tem se falado muito nos 100 bilhões de investimentos que vão serem despejados aqui no Espírito Santo nesse período de até 2016, 2017. E junto com isso, sempre se ventila uma preocupação com a demanda de mão de obra especializada nessa área específica de vocês, na área de tecnologia, né? Como é que vocês, Sindicato, estão vendo esse cenário, Orlando? Com bons olhos, né? Porque além do fomento da quantidade de engenheiros que necessitaram dessas grandes obras, nós vamos estar sempre trabalhando aí, brigando, no bom sentido da palavra, para que esses engenheiros que venham contribuir com o nosso Estado estejam sempre cobertos em cima das nossas leis específicas da área da engenharia. Tá, mas você acha que nesse caso haverá necessidade de complementar a oferta de mão de obra com a mão de obra de fora? Não, nós não vivemos com isso. Acho que nós temos mão de obra suficiente no Estado do Espírito Santo, que pode estar junto nessas grandes empresas que estão chegando aqui também, havendo necessidade de alguns pontos específicos e algumas áreas da engenharia que nós não temos no nosso Estado. Uma delas é a engenharia naval, nós não temos aqui no nosso Estado, então, infelizmente, nós teremos que trazer pessoas para cá, outros engenheiros aqui, para nos contribuirmos com a nossa participação. Então, áreas bem mais específicas, né? Engenharia naval, o que mais? A sala de engenharia do petróleo ainda é muito nova, né? Apesar das escolas, tem várias escolas hoje, várias escolas de ensino, que gerem essas especialidades, mas ainda muito incipientes. Então, vários profissionais dessa área, dessa área de geologia também, geologia e minas, também necessitarão um pouco de complemento ainda desses engenheiros com maior experiência, né? E engenheiros de grandes obras de infraestruturas também. Nós temos a estimativa, Orlando, de quantos engenheiros são formados no Espírito Santo anualmente? É uma média de 1.000, 1.200 engenheiros formados anualmente no Estado do Espírito Santo. É, né? Em todas as áreas, né? Cobrindo todas as áreas do ensino. E você acha que isso com o estoque, digamos, o estoque de mão de obra é disponível, mas os engenheiros que se formam anualmente, dá para atender essas demandas desses investimentos que estão vindo por aí? Sim, sim, sim. É, né? É de estímulo que sim, né? Estima que sim. E achamos que, justamente, a necessidade é coisas bem específicas de cada modalidade. Mais localizada, né? Bem mais localizada. Agora, deve estar muito concentrado nessa área de petróleo e gás, né? É, petróleo e gás, na parte de... essa parte também de infraestrutura, né? Nessa parte de infraestrutura civil ainda também tem algumas modalidades dentro da parte civil ainda que necessitam de mão de obra mais especializada. E que, nesse caso, não é o... Não é o foco que existe no Espírito Santo. Não é preparado aqui. Não é preparado aqui. Grandes estruturas metálicas, etc. Também temos uma escassez dessa mão de obra aqui, né? No Estado. Mas, no Brasil, tem um comportamento pouco diferente em determinadas áreas. Agora, está se falando também muito na possibilidade, principalmente em função da crise da Europa, crise dos Estados Unidos, de realmente haver um êxodo de lá para cá. Como é que vocês veem isso, vocês profissionais daqui? É, é um pouco de preocupação, né? Até porque vários profissionais que vêm para cá, às vezes, não têm nenhum tipo de seguridade, né? Segurança, o seu próprio trabalho é o foco do sindicato, né? A gente também observa muito como esses trabalhadores se posicionam nessas empresas, né? Há um tempo atrás, a maioria dos trabalhadores engenheiros que vinham para essas empresas multinacionais eram trabalhadores de alto escalão, né? Eram presidentes ou diretores da empresa. Hoje, a gente observa que já vem todo o know-how das empresas da engenharia de projetos também de infraestrutura. Porém, existem vários órgãos de fiscalização, né? Como é o Conselho Regional. A gente trabalhando junto com o Conselho Regional, a gente vai poder ter algumas ações para verificarmos qual a atuação desses estrangeiros no Brasil. Mas hoje, você sentiu algum tipo de entendimento, de diálogo, de comunicação, de contato com essas empresas? Para se posicionarem? Não, não temos ainda. Não. Tivemos algum contato aí até com o Sindipetro, né? O sindicato dos trabalhadores da Petrobras. Justamente, conversamos com eles sobre essas questões, esses trabalhadores, que a demanda maior hoje é dentro da Petrobras, né? Nos postos de perfuração. Mas, aí, não temos nada de concreto ainda junto com as empresas. Hoje, nós temos quantas escolas, mais ou menos, fazendo, formando engenheiros no Espírito Santo, Orlando? Há uma média de oito a nove instituições de ensino superiores que formam engenheiro. O nosso ensino de engenharia aqui no Espírito Santo, ele é considerado bom, satisfatório, atende à demanda desse mercado? Sim, é um ensino satisfatório, boas instituições de ensino, que gera muita tecnologia, inclusive, algumas instituições com bastante estudos a nível nacional, às vezes até a nível internacional. Tanto que nós temos um outro laboratório, vários laboratórios vindo para cá, incentivados, inclusive, por essas empresas maiores. Temos, hoje, um exemplo de laboratório da engenharia química, que está concentrado hoje na Universidade Federal do Espírito Santo, que é um laboratório da Petrobras, que pesquisa, é um dos únicos laboratórios do mundo que pesquisa essa área da cadeia do petróleo. Então, quer dizer, é um investimento grande em uma área pequena, que é o Estado, mas é um grande investimento, valorizando, assim, os engenheiros aqui formados. E, principalmente, também, agora, nós temos escolas muito novas, então, são muitos engenheiros recém-formados, que necessitam de aperfeiçoamento. Inclusive, isso é um dos objetivos dos sindicatos de engenheiros, que é o fomento dessa educação continuada. Porque a tecnologia, ela muda muito e a necessidade dos engenheiros está sempre renovando os conhecimentos. Ou seja, não para de estudar só porque saiu da escola, né? Não, muito pelo contrário. A educação é contínua. Não pode parar. Em nove minutos, a gente está conversando com o presidente do sindicato dos engenheiros do Espírito Santo, o engenheiro Orlando Zardo Júnior. Nós voltamos já. Voltamos com a nove minutos, que traz hoje o presidente do sindicato dos engenheiros do Espírito Santo, Orlando Zardo Júnior. Orlando, a coisa que está feia na Europa e nos Estados Unidos, como a gente falou no bloco anterior, certamente é previsível uma migração de mão de obra para cá. E isso nos remete a uma questão. Qual está sendo o salário do engenheiro? O salário médio ou o piso salarial do engenheiro aqui no Espírito Santo? É. Os engenheiros, eles têm um piso específico amparado na lei 4.950-A, que é a lei que ampara os engenheiros um piso de uma categoria nacional. Então, esse piso hoje é uma referência de seis salários mínimos para seis horas trabalhadas. E o complemento dessas horas é como se fosse hora extra, demandada. Bom, esse piso, ele tem uma grande demanda nas empresas privadas, mas nas empresas públicas ou no serviço público, a gente não consegue ainda uma conversa sobre a lei, sobre essa lei que ampara a categoria dos engenheiros. Porém, nós temos uma lei específica, essa lei não compete a que o estrangeiro que vem. E aí, não temos condições de brigarmos por eles, né? Nem condições de discutir com a empresa que aqui é existente, certo? Porém, vários engenheiros, para eles se tornarem profissionais aqui, tem que ser avaliado pelo conselho regional. Então, o nosso conselho regional que avalia a possibilidade das pessoas, dos estrangeiros trabalharem no nosso estado, no nosso país. É, está aqui valendo mais ou menos 2 mil dólares esse piso, né? Nós estamos falando de 3 mil e 900 reais. É, nós estamos falando de um piso mais ou menos assim, que é muito abaixo do que um piso europeu, por exemplo, salário europeu e americano. Não estamos falando aqui de salário praticado em empresas da América Latina, ou mesmo de toda a parte do México, por aí. Há registro, há casos de situações em que o piso não é respeitado? Sim. Há casos de empresas, as empresas públicas... É setor público, setor público, inclusive, né? Iniciativa privada, não, né? Não, não. Iniciativa privada, nós não temos muitos problemas na questão da atuação do piso. Mas sim, agora, empresas públicas de capital misto, ultimamente, a gente está conseguindo uma negociação boa com as empresas, né? Sobre a prática do piso. Até porque também o mercado de trabalho, ele está, um mercado, ele, atualmente, ele está, assim, comportando muitos engenheiros. Então, o piso é, nós estamos falando em piso, mas a prática já se eleva além do piso, né? Ah, sim, claro. Piso, como diz o nome, piso, né? É, é. É o mínimo que se pode pagar. Exatamente. Mas se houver, por exemplo, digamos assim, uma disputa por mão de obra, certamente se valoriza... Se valoriza o salário. O salário, né? É. Nós temos visto isso. Agora, é um dos debates que o CREA realizou com os candidatos à prefeitura de Vitória, foi muito recorrente essa questão do, pô, nem a prefeitura paga o piso. É. Infelizmente, nós temos um problema muito sério nas prefeituras do Estado do Sul de Santo. Inclusive, não tendo o engenheiro como efetivo dessas prefeituras, né? E nós vemos o caso, como o senhor falou, citou anteriormente, nós temos um investimento de mais de um milhão de reais, né? Que vai ter acontecido nos últimos anos. E esses investimentos, eles caem muito em cima da área da engenharia, que são a parte de infraestrutura. E várias, várias prefeituras do Estado do Espírito Santo não contemplam nos seus quadros o engenheiro. Então, nós estamos conversando com essas prefeituras, buscando um outro objetivo nosso, que é a valorização do profissional da engenharia. Então, temos uma demanda grande na conversa aí com os novos prefeitos que aí virão. É por isso que está recorrente esse debate. Inclusive, na lei de salário mínimo profissional. Agora, Orlando, a engenharia é a área tecnológica, né? Nós temos aqui no Espírito Santo uma atitude proativa no que diz respeito à inovação. Então, estamos praticando inovação tecnológica aqui no Espírito Santo, na área da engenharia? Ah, sim. Vários incentivos têm sido feitos, né? Entre tanto parcerias com o governo do Estado, com prefeituras, em vários projetos aí de inovação tecnológica e vários projetos de bolsa de estudos, de ciência científica, com mestrado, doutorado também, que incentiva cada vez mais a manter um quadro de ciência e tecnologia do Estado, né? Nós temos algumas empresas aí que trabalham com georreferenciamento, algumas empresas que trabalham de automação industrial, na área de informática tem muitas empresas, através de umas bolsas de qualificação que é dada pelo governo aí, incentivando os nossos trabalhadores aqui do Estado. Agora, considerando o volume de investimento que está sendo previsto, considerando as perspectivas profissionais que surgem a reboque desse investimento, o que vocês consideram as áreas da engenharia que são mais promissoras? Aquelas que, com certeza, vão ter uma demanda firme por profissionais e, inclusive, com a remuneração melhor. É. Há áreas da engenharia de infraestrutura, né? Engenharia civil, engenharia mecânica, particularmente, e a área de petróleo e gás, que é realmente uma área que está demandando muitos profissionais, né? Então, nós temos também profissionais na área também de geologia e minas, também não só na linha de prospecção, né, do petróleo, mas sim em toda a área das rochas ornamentais que nós temos no sul do Estado. Então, o que é cada vez são maiores, demanda maior tecnologia para ter um produto final melhor, né? E, na área de mineração, nós temos aí ainda, né? Nós temos várias também... Nós estamos melhorando a área de mineração. Então, vários engenheiros da área de infraestrutura é que vão demandar maiores salários, né? Agradeço, Orlando, muito a sua presença aqui no nosso nove minutos. Tá. Muito obrigado e, quando a todos, para qualquer dúvida, é entrar no site do Sindicato dos Engenheiros, né? E buscar mais aí no site do Sindicato dos Engenheiros, também tem lá vários cursos, são oferecidos pelo Sindicato, né? E as demandas dos acordos coletivos que a gente firma aí a cada momento aí com os nossos companheiros. Em nove minutos, nós contamos com a presença do presidente do Sindicato dos Engenheiros do Espírito Santo, Orlando Zardo Jr. Até já. Sou passageiro do tempo Tentando entender Erro e acerto os caminhos Aprendendo a viver Tentando entender